Você descobriu que tem hernia de disco. E agora? Calma, não se desespere. Saiba que 80% das pessoas que tem hernia de disco resolvem com tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia. A hernia de disco nada mais é do que uma protusão ou uma extrusão de um conteúdo gelatinoso que fica entre uma vértebra e outra, que devido a algum mecanismo de compressão ou de trauma torcional, você faz uma pressão muito forte nesse disco intervertebral e aquele conteúdo extravasa para dentro do canal ou o buraquinho por onde o nervinho passa. Ou seja, é quando esses dois ossinhos aqui, a vértebra, comprime o disco, causa esse abaulamentozinho aqui e ele comprime a raiz, que vai gerar a dor do nervo ciático. Como a hernia pode surgir? Então nós temos diversos cenários do dia a dia que podem te levar a ter uma hernia de disco. Por exemplo, ao sair do carro, movimento de rotação, ele pode provocar uma hernia. Quando você está em casa fazendo serviços diários ali, por exemplo, vai pegar uma caixa pesada ou levantar uma mesa pesada, essa pressão que você faz pode causar uma hernia. Pessoas que ficam muito tempo sentadas, com a postura ruim, isso também ao longo do tempo pode provocar uma hernia. Então veja bem, todo movimento que você faz que causa uma pressão maior na sua região lombar, isso pode provocar uma hernia de disco. E quando que eu percebo qual o sinal ou sintoma que eu posso ter que pode falar que eu estou com uma hernia de disco? O sinal mais comum é aquela famosa dor ciática. O que é dor ciática? Aquela dorzinha que você sente na região lombar, que radia para a sua perna até a região do pé. Aquela dor, aquele choque, aquela sensação ruim que você sente descendo a perna, isso é o que a gente chama de dor ciática e muitas vezes é ocasionada pela hernia de disco. E quais são os tipos de hernias que existem? Então a gente tem aquela hernia protusa, que é uma herniazinha menor, que ela faz uma protusãozinha do disco. A gente tem uma hernia com volume maior, que ela causa mais sintomas, que são as hernias extrusas. E tem uma hernia também que chama hernia migrada. É uma hernia que ela descola daquela região que ela está e às vezes ela desce no canal, ou ela sobe e vai causar uns sintomas às vezes no nível mais próximo, que a gente chama de hernia migrada. Ela migra do canalzinho que ela está. E como que eu vou saber se o meu problema realmente é uma hernia de disco? O principal exame que devemos fazer é a ressonância magnética. A ressonância magnética vai mostrar qual o tamanho da sua hernia, a localização que ela está e se ela está comprimindo ou não algum nervinho ou uma estrutura muito importante. Agora que você já sabe que você tem uma hernia, tem um diagnóstico feito, quais são as opções de tratamento? O que eu devo fazer? Lembra que eu falei? 80% das hernias são realizados em tratamento conservador. O que isso quer dizer? É um tratamento feito com reabilitação. Então você vai fazer uma fisioterapia, uma hidroterapia. São exercícios e movimentos que vão te ajudar a melhorar os seus sintomas e vão estimular o seu organismo a absorver e reduzir aquele fragmento. Então com isso o seu nevinho vai ficar mais livre e você vai voltar a ter sua mobilidade, não vai sentir dor e sua qualidade de vida tende a voltar ao normal. E aqueles 20% que não melhoraram com a fisioterapia, que não melhoraram com a reabilitação, com o repouso, com o remédio? Como que deve ocorrer o tratamento? Esses 20% vão necessitar de um tratamento cirúrgico. Hoje nós temos as cirurgias minimamente invasivas. São cirurgias que você tira aquele fragmento da hérnia, mas sem precisar abrir a coluna como um todo. Então você vai ter uma menor lesão tessidual, menor sangramento, menor taxa de complicação. E com isso você vai ter uma recuperação mais rápida. O seu tempo de internação diminui bastante e o seu retorno às atividades ocorre no momento mais rápido. Como que isso é feito? Hoje nós utilizamos a tecnologia de uma câmera, que é o endoscópico, ou o microscópio, que vai amplificar a imagem. Então com isso conseguimos fazer incisões muito pequenas, às vezes de 0,5 centímetros, e ter uma visão muito boa com essa tecnologia toda a nosso favor. Apesar de ter toda a tecnologia a nosso favor, sempre o tratamento cirúrgico é a nossa segunda opção. A não ser alguns casos que têm alguma deficiência neurológica, déficit motor, que seja um caso mais grave, a grande maioria, a nossa primeira opção, são os tratamentos conservadores. Descobri que eu tenho uma hérnia. E agora? O que eu posso ou não posso fazer? Vamos lá. Atividade física. Eu posso fazer? Pode. Atividade física é recomendada para quem tem hérnia. Mas o mais importante, você tem que fazer uma atividade com uma orientação. Então, por exemplo, lembra que eu falei que a hérnia é causada por compressão? Exercícios que causam compressão na sua região lombar, eles têm que ser evitados. Você não pode fazer exercício, por exemplo, agachamento com peso nas costas. Esse tipo de exercício não é recomendado para você. Todos os outros exercícios, eles podem ser executados, desde que você tenha uma supervisão e sejam feitos da forma correta. Corrida. É uma atividade boa? Muito cuidado. A corrida, ela causa um impacto na região lombar. Então, dependendo da intensidade da sua corrida, você pode agravar um problema já pré-existente. Atividade na água. Totalmente adequado fazer atividade na água, porque a água retira o nosso impacto. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta é muito bom para quem tem hérnia. Primeiro que você não tem impacto e o movimento estimula também o organismo a tentar se recuperar. Mas cuidado. Quem gosta muito de motonbike, tem que tomar muito cuidado com o tipo de equipamento que você tem e o tipo de terreno. Por quê? Um terreno muito irregular, ele pode causar muito impacto e piorar também o seu caso. E o crossfit? Posso ou não posso fazer? Mais cuidado ainda. Muito mais cuidado. Por quê? O crossfit, dependendo da forma e intensidade que você faz, ele causa muita compressão na sua região lombar. Então, é importante quem pratica crossfit ter um professor do lado e executar a atividade de forma correta e com a intensidade adequada. Para finalizarmos, vamos criar um checklist do que devemos evitar no dia a dia. Postura. Cuidado na hora do trabalho. Você não ficar sentado de forma ruim. Por exemplo, assim. Isso é muito perigoso. Cuidado na hora de pegar peso. Não pegue um peso muito pesado e nem de uma forma ruim. Sempre movimentos coordenados e seguros. Evitar atividade de impacto. E lembre, sempre ter um acompanhamento médico. Isso é muito importante para que seu problema não se agrave. E você que não tem hérnia? O que fazer para evitar que você possa ter essa patologia? Vou dar quatro dicas simples do dia a dia que vai te ajudar bastante a evitar essa doença. Primeiro, ter uma atividade física regular. Com isso, você vai manter a sua musculatura em boas condições. Isso evita uma sobrecarga na região lombar. Segundo, a postura enquanto trabalha. Ter uma postura adequada durante a realização daquela atividade vai te ajudar bastante a evitar a compressão na lombar. Terceiro, cuidado quando for levantar algum peso. Lembre de dobrar os joelhos e manter a coluna sempre ereta. E quando você pegar o peso, fazer toda a pressão nas pernas. E quarto, uma alimentação saudável. Você ter uma alimentação balanceada, saudável, te ajuda muito a não ter um sobrepeso. E isso também te ajuda a não fazer tanta sobrecarga na sua coluna. Então pessoal, se você gostou, curta esse vídeo e segue o canal para mais dicas de saúde. E deixe aqui nos comentários se você tiver mais alguma dúvida sobre a hérnia de disco. E se você gostou, curta esse vídeo e se você gostou, curta esse vídeo e se você gostou.